Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros apresenta Tio, de José de Alencar Narrado por Estela Tobar Volume 1 Capítulo 1 Capanga Eram dois, ele e ela, ambos na flor da beleza e da mocidade. O viço da saúde rebentava-lhes no encarnado das faces, mais aveludadas que a Sussene Escarlate recém-aberta ali com os orvalhos da noite. No fresco sorriso dos lábios, como nos olhos límpidos e brilhantes, brotava-lhes a seiva da alma. Ela, pequena, esbelta, ligeira, buliçosa, saltitava sobre a relva, gárula incitilante do prazer de pular e correr, saciando-se na delícia inefável de se difundir pela criação e sentir-se flor no regaço daquela natureza luxuriante. Ele, alto, ágil, de tal e robusto e bem conformado, calcando o chão sob o grosseiro soco da bota com a bizarria de um príncipe que pisa as ricas alfombras. Ele seguia de perto a gentil companheira que folgava pelo campo, a volutear e fazendo-lhe mil negaças, como a borboleta que zomba dos esforços inúteis da criança para acolher. Caminhavam por uma recha, bordada de ilhas de mato, que emergiam aqui e ali do verde gramado. Pela ramagem frondente das árvores e renovos que abrolhavam, percebia-se a proximidade de uma grande manancial e, entre as habitações da brisa nas folhas, como um tom opaco de serpejo da solidão, ouvia-se o murmure soturno do Piracicaba, que leva ao Tietê o tributo caudal de suas águas. Sete horas da manhã haviam de ser. A luz de um sol esplêndido fluía no éter, que a trovoada da véspera tinha acendrado. O céu arreava-se do azul diáfano, onde a fantasia se embebe com a voluptuosidade casta da criança a aconchegar-se dentro, tão dentro do grêmio materno. Bem longe do céu, porém, e bem presos à terra, andavam os olhos dos nossos dois amiguinhos, que nem haviam reparado sequer na limpidez da atmosfera. Ainda estavam na sazão feliz, em que respira o céu como o ar da vida e o aroma do campo quase sem sentir. As flores que a noite desabruxara, aos frutos silvestres que enfeitavam a copa das árvores, aos passarinhos que trinavam embalando-se nas franças dos coqueiros, ao que era da terra e bem da terra, iam os impulsos desses jovens corações, quando não se envolviam um para o outro, a reverem-se entre si. O céu, essa imensa tela azul, que foi cúpula de um berço, o da luz, e será mais tarde véu de um leito, o da vida. A alma só o procura, só o contempla, quando a dor a prostra. Mas para aquela que sorri e folga, o firmamento é uma terra por descobrir e debucha-se vagamente na imaginação, como a montanha azul desse vale de lágrimas. Algumas vezes deixava o rapaz de seguir com um passo a menina para acompanhá-la com a vista. De braços cruzados sobre a coronha da clavina de caça, fitava os grandes olhos pardos com tal possança d'alma que mais parecia absorver e entranhar em si o gracioso vulto do que em levar-se em sua contemplação. Acaso, em uma dessas ocasiões, voltou-se de chofre a menina para ver onde ficar o companheiro, e deu com ele a fitá-la daquele modo estranho. — Que me está olhando aí? Nunca me viu? — exclamou com surpresa, mas travada sempre da petulância que animava-lhe todos os movimentos. — Não era para você! — respondeu rápido o moço, baixando a cabeça de modo a ocultar o rubor que lhe afogueava o rosto. Para confirmar o disfarce, armou a clavina e fez pontaria a um cardeal que se embalava no topo de uma palmeira. — Miguel! Esta súbita exclamação rompeu dos lábios da menina, trêmula de susto, esplanejando-se com a mesma alegria que não se estancava nunca e, alguma vez represa, borbulhava depois com força maior. De repente parou. Imóvel, quase estática, uma lividez mortal jaspiou-lhe as feições, enquanto os olhos se pasmavam em um ponto além. A orla do mato assomara o vulto de um homem de grande estatura e vigorosa compreensão, vestido com uma camisola de baeta preta que lhe caía sobre as calças de algodão riscado. Apertava-lhe a cintura, rija e larga faixa do couro mosqueado do cascavel, onde via-se atravessada a longa faca de ponta com bainha de sola e cabo de osso, grosseiramente lavrado. Em uma das bandoleiras, trazia o polvarinho e munição. Na outra, suspendia um bacamarte, cuja boca negra e sinistra aparecia ali na altura do joelho esquerdo, como a face de um dragão que lhe servisse de rafeiro. As mangas da camisa tinham as enroladas até o cotovelo, bem como a parte inferior das calças, que arregaçava cerca de um palmo. Usava de alpargatas de couro cru e chapéu mineiro afunilado, cuja aba larga e abatida ocultava-lhe grande parte da fisionomia. Vem a ele em direção oblíqua ao caminho dos dois jovens, e mal avistou a menina, logo desviou-se do rumo que levava no intuito de evitá-la. Mas achando-se por isso fronteiro com Miguel, escapou-lhe o gesto de contrariedade e tomou o partido de parar à espera que os outros se fossem, deixando-lhe passagem livre. De seu lado, estremecer o rapaz ao dar com os olhos no homem da camisola. E tal foi a comoção produzida pelo encontro que derramou-lhe no semblante a expressão de um asco misto de horror, arrancando-lhe involuntariamente dos lábios esta exclamação. Não se abalou o mal encarado sujeito, e Miguel, corrido do primeiro assomo de terror que lhe embotava os brilhos de valente e galhado, reagia como uma travessura de rapaz. Levou ao rosto a espingarda fingindo armá-la, e apontou para o outro. — Atire! — disse aquele com a voz arrastada e indolente. E, promovendo um passo, apresentou com desgarro o peito a mira da espingarda de Miguel, que, já arrependido do grassejo, abaixava a arma. — Pois olhe! — tornou o homem da camisola com a mesma voz de arrasto. — Faziam bem a mim e a outros. — Por que, João? — fora da menina esta pergunta. Colocada além de Miguel, não vira menção do tiro, feita de brinquedo por este, e só voltou-se e compreendeu o que passara ao ouvir as últimas palavras. — Esta vida me cansa! — respondeu Jão com arquejo. — Estás com saudade da forca? — retorquiu Miguel com chasco de desprezo. — Ouviu-se um fungar, como das narinas da onça, quando bufa, e arrepia o mais bravo caçador, que sente-lhe estar tomando faro ao sangue tépido. De um pulo, achou-se o facínora a rosto com o rapaz, que armarem trepidamente a espingarda, preparado a morrer, condeno-do. Capítulo 2 — Atalhou a menina o ímpeto ajão, arrojando-se em frente e cobrindo com um talhe delgado o corpo de Miguel. Seu olhar cintilante trespassou o olhar fero do capanga, como a lâmina de um estilete cravando uma couraça. — Vá embora! — disse ela com o império, e a voz parecia arranjar-lhe nos lábios pálidos. Foi a pupila inflamada e sanguinária do assassino a que abateu-se. Recolhendo o passo, quedou-se um instante perplexo, absorto por uma luta que se reinha dentro. Procela a subverter o pélago insondável dessa consciência. Compeu-lhe do seio, uma sublevação contra o poder misterioso e incompreensível, que lhe agrilhoava, com um fio de cabelo, as pujanças terríveis do coração, até a indomável e sedento como a sanha do tigre. Levantou os olhos carregados de cólera. — Já! — impôs-lhe a menina, que pressentira a reação e, como da primeira vez, a retalhava com o gume do seu olhar. Ainda hesitou Facínora, mas afinal, vencido por ignoto poder, curvou a cabeça e, de um arranco visível, afastou-se vagarosamente com um passo tão pesado que lhe custava arrancar do chão a palma do pé. Duas ou três vezes, antes de encobrir-se na alta capoeira, voltou a cabeça. Mas encontrava os olhos cintilantes da menina e, apesar do grande esforço, vergava ante a inflexível repulsa. — Foi-se — disse Miguel. O rapaz assistira imóvel a rápida cena, partido entre o pensamento da defesa e a admiração pela coragem da linda companheira, que afrontava-se com o terrível Facínora. Vendo este sumir-se no mato, escapara-lhe dos lábios aquela exclamação de surpresa e acompanhou-a logo de um gesto que não era de vã ameaça, mas de firme resolução. — Algum dia nos havemos de encontrar. — Que lhe fez ele? — perguntou a menina a rir. Em seu lindo semblante, já não restavam traços da comoção que nela produzira a cena anterior. Como a onda cristalina, que turva um instante a asa negra da borrasca e, logo após, reflete a bonança do céu, era seu olhar sereno e meigo. Ninguém diria que, nesse corpo mimoso, dormia a alma que se revelara poucos momentos antes e parecia espedaçar o frágil e delicado invólucro. Linfa celeste a romper a argila de sua formosa crisálida. — Que me fez, Inhá? — repetiu Miguel, surpreso da pergunta. — Foi você quem emboliu com ele, que, em seu caminho descansado... — Para a tocaia. — De quem? — interrogou a menina assustada. — Sei lá. Quando o bugre sai da furna, é mau sinal. Vem ao faro do sangue como a onça. Não foi Debalde que lhe deram o nome que tem. E faz gabo disso. — Então você cuida que ele anda atrás de alguém? Sou capaz de apostar. É uma coisa que toda a gente sabe. Onde se encontra João Fera, ou houve morte, ou não tarda. Estremeceu Inhá com um ligeiro arrepio, envolvendo em torno a vista inquieta, aproximou-se do companheiro para falar-lhe em voz submissa. Mas se eu tenho encontrado tantas vezes aqui perto, quando vou à casa de Zana, e não apareceu nenhuma desgraça. É que anda farejando, ou se não, deram-lhe no rasto e estão-lhe na cola. Coitado, se o prendem. Ora qual, dançará um bocadinho na corda? Você não tem pena? De um malvado Inhá? Pois eu tenho. Mas por que é que este demônio que não faz caso de ninguém e até mata as crianças sofre tudo de Inhá, como ainda há pouco? Por que é? Não sei, Miguel, disse a menina com ingenuidade. Estou vendo que você tem algum patuá, como dizem as pretas da fazenda. Eu tenho mesmo. Olhe, está aqui, exclamou a menina a rir-se, mostrando um bentinho que tirou do seio, onde o trazia com uma cruz, preso a um cordão de ouro. Então é encanto, não há dúvida, replicou Miguel sorrindo. E eu digo que não. Ora, todos sabem. Ninguém sabe, nem eu mesma, só Deus. Mas eu cuido uma coisa. O quê? É porque não tenho medo dele. Qual? Nenhum, nenhum. Mas você ficou mais branco do que uma cera que eu bem vi? De raiva só, respondeu a menina com expressão. Tinha os dois companheiros chegado ao lugar, onde a vereda que seguiam atravessava um carreador. Perto dali ficava a tronqueira de bater, a qual dava entrada às terras de uma fazenda, cercadas pelo fosso largo e profundo, que serve para resguardar a cultura contra o gado daninho. Inhá, que de uma corrida alcançara a tronqueira, subiu de salto pelas travessas, como faria se fossem os degraus de uma escada, e sentou-se na última, bem concha de si. Levantando-se então a aldabra de ferro e empurrando com o pé a cancela, começou a balançar-se com um prazer infantil. Parado em meio do caminho, ficara Miguel contemplando-a com uma expressão de contrariedade. Parecia afligir-se de ver sua graciosa companheira fazer-se criança e trocar pelas afoitezas de um traquinas as cintilantes vivacidades da mocinha faceira. Sentia ele dentro em si uma ânsia incompreensível. Qual teina o artista olhando o touro de mármore de que seu cinzel vai criar uma estátua? Mas essa, que lhe vive e palpita na alma, ainda o mármore não a recebeu, e quem sabe se poderá ele nunca moldá-la como a desenhou a imaginação. Tal era Miguel ante aquele esboço da mulher que sonhava, e já alguma vez, entrevira em realidade, mas como uma luz efêmera, quase instantânea, bruxileando entre as cismas de seus passeios solitários pelos campos. Os mesmos ímpetos do artista, cortados pelo desânimo, tinham-os ele nos momentos em que via, como agora, transformasse de repente a fada gentil de seus sonhos em uma capetinha de mil pecados. Sua alma refrangia-se, ferida pela decepção. E por isso, desviando a vista da menina, atravessou o carreador e trilhou a vereda que embrenhava-se pela mata fechada, a pequena distância daí. — Onde vai? — perguntou o Inhá, surpresa. Miguel parou. — Já se esqueceu do caminho? — continuou ela a rir. — É por aqui. — O meu não — respondeu o rapaz. — E partiu. Nesse momento, soou a distância um agudo a subiu. Inhá viu resvalar entre a folhagem, a orla da mata, um vulto que lhe pareceu de um fera. Capítulo 3 Ela Ao me embalar-se na tronqueira, Inhá seguia com os olhos o rapaz que afastava-se. Miguel tinha razão. Tão ardilosa era a expressão do rostinho da menina, e tão brejeiro seu olhar, que a transfiguravam completamente. Quem assim a visse, julgaria ter diante de si, achasquiá-lo, o trejeito garoto de um caipirinha. Para essa ilusão, muito concorriam o tipo e o traje da moça. Ela era de pequena estatura, e tão delgada e flexível no talhe, que dobrava-se como o junco da várzea. As formas da graciosa pubescência, que um corpinho justo debucharia em doce e palpitante relevo, as dissimulava o frouxo corte de uma jaqueta de flanela escarlate com mangas compridas e desabotoadas sobre um camisote liso, cujos largos colarinhos se rebatiam sobre os ombros, afeição dos que usavam então os meninos da escola. Servia-lhe de tolcado um chapéu de palha de coco trançada, sobre o qual escondia os lindos cabelos negros cacheados, que às vezes, com os saltos, escapavam da prisão e vinham folgar sobre as espadas. Calçava grossos coturnos de couro de veado, mas tão altos que mais pareciam botas. E comparando com a de Miguel, se diriam irmãs na forma, a não ser o tamanho, onde aliás afogava-se o pezinho boliçoso. Ainda assim, não estava em acontente, pois metiam-lhe inveja o pala e as calças de brim do companheiro, mas sobretudo a clavina de caça que lhe trazia ao ombro. Para tê-lhe carregá-la assim, daria a ela naquele momento sem hesitar as soberbas tranças de seus longos cabelos, que lhe estavam metendo figas e zombando das duas pretensões a rapaz. Se a estreita saia de chita dava a esse vestuário um traço feminino, acusando um contorno harmonioso, por isso mesmo, ela, em seus momentos de luta com a natureza, parecia caprichar em destruir aquele vestígio de seu sexo. Os pulos que soltava, a firmeza de seu passo gentil, que ela, de propósito, fazia rígio, imprimiam com efeito certas pereias e nervuras seus movimentos, sempre encantadores, apesar de tudo. Os grandes olhos, negros, claros e serenos, como um lago cristalino imerso na sombra, não podiam negar que fossem de mulher. Tinha uma diáfana profundidade do céu, cheia de enlevos e mistérios. A boca, mimosa e breve, conhecia-se que fora vazada no molde do beijo e do sorriso. Mas quando o brinco iluminava essa fisionomia e o capricho quebrava-lhe a harmonia das linhas do suave perfil, era cobrir-se com a máscara do rapazinho estovado, que ela teria sido sem dúvida se a natureza não lhe trocasse o destino. Nesse prisma da lindeza de Inhá, reflete-se a sua índole. Aquela alma tem facetas como o diamante. Iria-se e acende uma cor ou outra, conforme o raio de luz que a fere. Contradição viva, seu gênio é o ser e o não ser. Busquem nela a graça da moça e encontrarão o estovamento do menino. Porém, mal se apercebam da ilusão, que já a imagem da mulher despontará em toda sua esplêndida fascinação. A antítese banal do anjo demônio torna-se realidade nela. Em quem se cambiam no sorriso ou no olhar a serenidade celeste com os fulvos lampejos da paixão, a semelhança do firmamento, onde ao radiante matiz da aurora sucedem os fulgores sinistros da procela. Cheia de carícias e gentilezas no princípio do passeio, fechara de repente a flor de sua graça e envolvera-se naqueles ares ombeteiros que pungiam como espinhos o coração de Miguel. Poucos momentos antes, estremecera de susto vendo armar-se uma espingarda para atirar a um passarinho. E logo após, arrostara sem hesitar a sanha de um assassino feroz, cujo senho incutia pavor aos mais intrépidos. E assim é tudo nela. De contraste em contraste, mudando a cada instante, sua existência tem a constância da volubilidade. Na vaga flutuação dessa alma, como no seio da onda, se desenha um mundo que a cerca. A sombra apaga a luz. Uma forma devanece a outra. Ela é a imagem de tudo, menos de si própria. Teria o rapaz dado vinte passos quando a menina o chamou, mas com ar de remoque. — Escute, João Miguel, ora escute! Como não atendesse o companheiro, que se fingia ou estava devera zangado, Inha assaltou da tronqueira e, alcançando o rebelde de uma corrida, tomou-lhe o caminho. — Onde vai? — Caçar. — Depois, agora vamos à fazenda. — Eu não, disse Miguel prontamente. — Que pirraça é esta? Não tenho o que fazer lá, mas tenho eu. — Todos os dias? — Perguntou Miguel, fitando nela um olhar perscrutador. — Se eu gosto. — Essa ingênua confissão, fela a menina com um gesto encantador, rasgando os grandes olhos puros e brandos, como se abrisse os seios d'alma ao pensamento suspeitoso do companheiro. Foi o olhar deste que abaixou-se encadeado e cego com a reverberação, e o rubor queimou-lhe as faces, enquanto a menina banhava-se em um sorriso de canduras. — Pois vá só — replicou o rapaz, virando. — Para a linda gastar-se comigo? — Não tenha susto. — Você é um ingrato, meu Miguel. Não pago o bem que lhe querem. — Deixe-se desses brinquedos, Inhá. É por isso mesmo que eu não vou mais à fazenda e também para... para não ver certas coisas. — O quê? — Messê, diga, por favor — acudiu a menina para bulir com o rapaz. — Cuida que eu não reparo como Afonso brinca tanto com Messê. — Messê, hein? — Que me importa. Hei de dizer Messê. — Está disfarçando. Não quer que se fale dos segredinhos com o Afonso? — E faz mal isso? — perguntou a menina com sincera surpresa. Aumentou-se o vexame de Miguel, que mordia os beiços com o desejo de soltar uma palavra e se continha pelo receio do desagrado da menina. — Mas não vê que Afonso gosta de você? — Estimo bem — disse Inhá, dando uma pirueta. — Então, acabe. — Então Inhá também gosta dele? — Também. — Tanto como de você, hein, ô Miguel? — Muito obrigado — retorquei o Miguel com o modo seco. — Por isso agora ficou aí todo amoado? — Até logo, já me vou. — Não vai que eu não quero. — Exclamou a menina com despeito e impedindo-lhe o passo. — Então voltemos para casa. Inhá aproximou-se do companheiro e o envolveu de um olhar carinhoso. — Olhe, se você não vier, Linda fica triste, coitadinha. Tão bonita, com aqueles olhos tão ternos que ela tem de pombarrola. E aquele rostinho de redoma, que é mesmo uma santa quando se ri no céu. — Venha, eu lhe peço, meu bom Miguel. Fascinado estava o Miguel, mas não pela imagem que ele descrevia Inhá, se não pelo original que tinha diante de si, e o embebia na meguice de seu olhar e na ternura de seu carinho. — Mas eu não gosto dela, valbuciou o moço. — Pois não fale mais comigo, disse a menina arrufada. — Escute, Inhá, vem. O rapaz hesitava. — Você promete? — Não prometo nada. — Se o Afonso quiser brincar com você, eu hei de brincar com ele, muito, 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 muito. Cada um destes advérbios, a menina o acentuou, batendo com um tacão no chão. — Então não vou. — Não venha. Quem lhe pede? Caminhou ela direito à tronqueira e entrou na fazenda. Capítulo 4 Monjolo Cerca de uma légua abaixo da confluência do Atibaia com o Piracicaba, e à margem deste último rio, estava situada a Fazenda das Palmas. Ficava no seio de uma bela floresta virgem, porventura a mais vasta e frondosa, das que então contava a província de São Paulo, e foram convertidas a ferro e fogo em campos de cultura. Daquela que borda as margens do Piracicaba e vai morrer nos campos de Ipu, ainda restam grandes matas, cortadas de roças e cafezais. Mas dificilmente se encontram já aqueles gigantes da selva brasileira, cujos troncos enormes deram as grandes canoas, que serviram à exploração de Mato Grosso. Daí partiam pelo caminho d'água as expedições, que os arrojados paulistas levavam às regiões desconhecidas do Cuiabá, descortinando o deserto e rasgando as entranhas da terra virgem, para arrancá-lhe as fezes, e comunga como a verdadeira hóstia. No ano de 1846, era de recente fundação a Fazenda das Palmas, que Luís Galvão, seu proprietário, recebera de herança paterna, ainda nas condições de simples situação, com o velho casebre de caipira, dois cafezais e alguma pouca roça. Tinha Luís Galvão o gênio empreendedor e gosto para a lavoura. Casado com a filha de um capitalista de Campinas, que lhe trouxe de dote algumas dezenas de contos de réis, além do crédito, pôde ele, dando alas à sua atividade, fundar uma importante fazenda, que a muitos respeitos servia de enorme escola ao agricultor brasileiro. Ao passo que ia se adiantando à lavra das terras, erguia-se na chapada fronteira ao rio uma bela casa de morada em dois lances abarracados, com um pequeno mirante no centro, sobreposto à larga portada. Esta abria para o patamar, ladrilhado, de uma pequena escada de seis degraus, que descia ao terreiro. Formava o edifício uma face da vasta quadra, onde se fora levantado sucessivamente casas para o administrador e feitores, senzalas para os escravos, o engenho de cana, a fábrica do café, tulhas de feijão e milho, além de outros acessórios do grande estabelecimento rural, que veio a tornar-se depois a Fazenda das Palmas. Do terreiro da casa, partia o caminho principal da fazenda, que se estendia pelo espigão da colina, e bifurcava-se de espaço a espaço para a serventia das várias geiras de lavoura. O ramo principal, fugindo os alagados e descrevendo uma grande curva, ia entroncar-se a meia-légua de Santa Bárbara na estrada geral da Constituição de Campinas. No ponto em que esse carreador transpunha o valado principal da fazenda, aí fechando também por uma trouqueira, um cavaleiro embuçado, oculto no carrasco, levou ambas as mãos à boca e imitou o canto do curial, soltando um apito longo e cheio, o mesmo que ouvir em ar. Imediatamente, o próximo canavial ondulou e surdiu na orelha um negro moço, com o corpo nu até a cintura e a camisa atada aos quadris, a guisa de tanga. Os lanhos das faces indicavam a casta monjola do africano, em cujo rosto se desenhava a astúcia do gambá e alguma coisa do focinho deste animal. Quem és tu? Perguntou o cavaleiro, vendo o negro dirigir-se a ele. Monjolo, meu branco. Faustino mandou dizer a senhor que tudo se arranjou como ele prometeu. Mas por que não veio ele mesmo? Pois o branco não vê que ele está lá em casa ocupado. Pedaço de um tratante. Gente, desconfia. Então essa camada de páginas e crioulos que é mesmo da pele do cão. O patife quer trapacear. Branco está de orelha em pé. Pois olha, monjolo é negro de bem. Quando ele dá sua palavra e aperta dedo mindinho, está acabado. É como o rabo de macaco. Quebra, mas não solta galho por nada desta vida, nem que arrebente. Anda lá, bruto. Desembucha de uma vez o recado que não estou para aturar-te? Ixi, disse o preto fazendo um momo de pouco caso. Falas ou não? Que é que o senhor quer saber? O diabo sempre vai hoje à vila? Vai, meu branco. O diabo vai, mas não é capaz de cair no inferno, não. Alguém o há de empurrar. A que hora sai ele da fazenda? É mesmo de manhã? Não tarda. Cavalo já está selado. Capanga, só vai um. Mofino como o quê? Os outros, Faustino arranjou, como o branco sabe. Então só leva duas pessoas? Duas só, sim, senhor. Paje e Capanga. Está bom. Toma lá, para o pito, disse o cavaleiro, atirando-lhe um pataco de prata. Agora vê se vai dar com a linha nos dentes. Ê, monjolo mesmo. Branco não conhece este negrinho de carepa, não? Já não ouviu o embulsado que, dando rédeas a um animal, afastou-se na direção da estrada geral. Era acidentado o terreno, que atravessava este caminho cortado no maciço de uma mata virgem, tão exuberante que todos os anos fechava com os renovos da vegetação a picada aberta no inverno. O solo aí, como em toda a cercania, cobre-se de uma crosta de argila roxa afamada na província por sua espantosa fertilidade. Em verdade, quando se deixa Campinas e a pata dos animais começa a triturar essa terra ferruginosa, tão fácil de converter esse imposto utilíssimo como um profundo tremedal, a natureza muda de aspecto. A reia-se de galas e os campos tão monótonos, embora célebres, do Piratininga, sucedem os bosques frondosos de Piracicaba. Não obstante ser o caminho em toda a sua extensão, desde a extrema da fazenda, coberto e sombrio, havia, contudo, um lugar cujo torvo aspecto correspondia ao terror supersticioso que inspirava e à sinistra reputação que adquirira. Pouco além da interseção de outra picada, colhava o caminho algum tempo entre marachões cobertos de arboredo e, por fim, metendo-se pela garganta de um rochedo escabroso, descia em zigue-zagues para remontar à oposta rampa de profunda grota. Como se não bastasse essa conformação cavernosa do terreno, a vegetação nutrida pelo humo vigoroso que as enxurradas depositavam nesses barrocais exuberava sua maior pujança e frondiava as árvores seculares, embaixindo as sebes de verdura que vestiam os grossos troncos e lastravam pelos penhascos. Da gente da vizinhança, era conhecido aquele lugar por Ave Maria. Talvez de não passar alguém ali sem romper dos lábios tremos aquela imprecação de susto. Nem sempre fora com eficácia invocada à divina padroeira, pois a tradição conservava o nome das vítimas que aí haviam sucumbido. Nenhum sítio, em verdade, se encontrara tão azado para uma emboscada. Ali oculto, um sicário conseguiria a salvo dar conta de uma comitiva, sem que os companheiros se pudessem mutuamente defender, nem mesmo a perceber-se da sorte que os aguardava. Tal era a estreiteza do sinuoso desfiladeiro. Dizia a gente do lugar que ouvia as sinas em ága funesta um incessante gemido de agonia e não faltava quem o atribuísse às almas penadas dos infelizes, que aí se finavam em sepultos e devorados pelos urubus. Capítulo 5 A Tocaia Ao sumir-se na espessura, João Fera voltou o rosto e por entre a basta ramagem esteve a contemplar o vulto esbelto da menina. Ao passo que se engolfava nessa fascinação, ia-se operando a transfiguração completa de sua fisionomia. O perfil adunco e chanfrado, que revestia a beleza feroz e sinistra do abutre, embutou a rispidez, saturando-se de uma bruteza alvar. Entumeceram-se as faces, pouco antes crispadas pela serração habitual das maxilas, e tomou a tês um toufoveiro, indício da ebulição do sangue a ferver-lhe em bolhas no coração. As pulvas papilas que se encovavam pelas têmporas, como tigres nas furnas, saltaram das órbitas, dilatadas por um fluido espesso que tinha fosforescência felina. De ordinário, avencava-lhe a fronte uma ruga saliente, que depois de fender-lhe o sobrolho, partia-se em duas plicas profundas como os de uvazes a lhe cortarem o rosto. A temulência da paixão injetando os músculos e insuflando as marinas apagou todos aqueles sucos rasgados pela sanha. E até os lábios, sempre cozidos à feição de uma cicatriz, agora túrgidos arregaçavam, mostrando pela estreita comissura os dentes agudos. assim, o aspecto do homem ralado por uma sede intensa ou calcinado pela chama violenta que ardia interiormente, afinal, tomara a fisionomia da sensualidade brutal, onde, como na brama do tigre, ressumbrava a ferocidade do amor. O culto no mato foi o capanga, qual é o arrasto de uma cadeia seguindo maquinalmente chinhar através do campo. Muitas vezes, na absorção que ia, mostrou-se a descoberto, não tendo percebido os dois companheiros por estarem com a atenção presa na conversa. Quando, porém, a menina sentou-se na tronqueira, voltada para o lado de onde viera, aconteceu de vê-lo na ocasião de atravessar a nesga de campina, que separava os dois bosques. Turbado com aquele acidente, irritado por se ter mostrado naquele instante, João Fera rompeu o encanto da fascinação que o atava e embrenhou-se na floresta. Era justamente a ponto que ao longe estrugir o assobio do curial, repercutindo pelos recessos da mata e algares das barrancas. Estugando o passo, chegou o capanga à ave-maria. Ali, encostado ao tronco de uma árvore, com os braços cruzados e a cabeça fincada ao peito, submergiu-se nas profundezas daquela alma que devia ter cavernas tremendas e insondáveis abismos. Amanhã, quando souber, pensará que fui eu. Murmurando estas palavras, uma expressão de angústia derramou-se pelo semblante do fascínora, que se confrangeu, como se uma tenaz lhe estivesse a triturar o coração. Que medonha era a dor nessa natureza sanguinária, que se apacentava de cruezas e homicídios. O eu humano é como sua besta, manso quando frugal, rápido se o fazem carnívoro. Por isso, em cada sentimento, há o trasunto da história de nossa alma. Naquele momento, João Fera sofria a suma de todos os sofrimentos que derramaram em seu caminho, de todas as ânsias que sua mão levantara. Tudo nesse homem, a dor como a alegria, a raiva como o amor, a gula como a embriaguez, revestia a natureza da Fera. Tinha falce para devorar, garras que lhe dilaceravam o chão da alma, como a pata da sussuarana escarva a terra no arremessar do pulo. Durou rápido o trato, essa agonia moral e não podia prolongar-se que o rígido coração, vaso frágil para contê-la, embora acrisolado ao fogo das paixões tempestuosas, ia estalar. Abalou-se o corpo vigoroso com um forte calafrio que sacudiu-lhe a terrível obsessão. E o fascínio ainda surgiu outra vez, audaz e ameaçador. Rebatendo o chapéu com o revés de mão, descobriu a fronte rígida e alta que se escalvava entre uma floresta de cabelos negros. Outra vez, se descarnou a sua fisionomia com a expressão dura, ríspida e incisiva, que lhe dava a aparência de um perfil talhado em gume de aço. É sina, proferiu no tom impacável do fanatismo. Com pouco, reboou das barrocas da azinhaga o tropéu de um cavalo. João Fera, acostumado a distinguir nos rumores da mata as várias notas que formavam a surdina da floresta, inclinou o ouvido à escuta. Não se enganara, o animal vinha naquela direção e aproximava-se rapidamente. Galgando, então, pelos socalcos do imbé, que descia dos galhos de um prócero jequitibá, alcançou o tope no rochedo, donde se descortinava entre os rendados das folhas uma volta do caminho. Não tardou que apontasse ali para assumir-se logo na curva da estrada um cavaleiro. Era o mesmo embuçado que falava pouco antes com o monjolo. Forçava pelos 50 anos, barroso da cara que lhe cobria uma barba ruiva e áspera como as cerdas da capivara. De mediana estatura e excessivamente magro, vinha trajado ao uso da terra, chapéu menino de fiatro pardo sob o qual via-se o lenço da alcobaça que lhe servia de rebuço, poncho de pano azul forrado de baetilha com a gola de belbute levantada, botas de bezerro armadas de chilenas de prata. Os lábios do capanga, onde flutuavam sorrisos de desprezo, contraíram-se logo e arrojou-se o corpo à frente para não desprender a vista assanhada do cavaleiro que sumira-se na curva do caminho. Desceu rápido ao rés da zinhaga por onde breve meteu-se o desconhecido. Mal que assomou este no alto da rampa, a pupila injetada do capanga cravou-se-lhe no semblante e o atraía como a garra do abutre. A par, os dedos da mão direita afagavam com certa volúpia feroce o longo cabo da faca, passada a cinta e já a meio fora da bainha. Não parecia o embuçado muito senhor de si e tranquilo de ânimo, pois lançava um e outro lado olhos inquietos e investigadores, afeição de quem temia e perscrutava algum perigo oculto naquelas brenhas que o cercavam. Alguma vez hesitou, como incerto da resolução que devia tomar, olhou para trás ou enfrestou pela vereda que serpejava diante dele vistas impacientes. Dircia que vacilava entre continuar e retroceder ou quiçá julgava-se transviado e procurava afirmar-se no caminho para ele desconhecido. De chofre, empinou-se o cavalo arremessando o homem sobre a escarpa da barranca donde rolou ao trilho como um corpo inerte. Ola 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 e depois a a ola de ola Capítulo 6. O empenho O capanga bater um olhar de nojo para o cavaleiro que lhe veio rolar aos pés. A faca brandida com força vibrava ainda no tronco do Jequitibá, onde cravara a cabeça de um urutu que extorcia-se de fúria e dor. Fora a negra serpente que espantara o animal, quando enristou-se como uma lança, fincando a cauda e chofrando o bote. Advertido pelo faro, antes de ver altear-se o negro colo, o cavalo rodara sobre os pés, e a cobra, ameaçada pelos cascos, elou-se ao tronco, onde alcançara a mão certeira de Jean Fera, que já tinha apunhado a faca. Recobrando-se do atordoamento da queda, ergueu-se o desconhecido, a apalpar o corpo um tanto pisado e a sacudir a roupa. — Apre! — resmungou ele. — Escapei de boa. O capanga lançou num sorriso esguardo. — Desta vez escapou — disse ele com surda entonação. Dirigiu-se ao tronco e arrancou a faca, depois de esmagar a cabeça da urutu. — Que diabo é isso? — perguntou o embuçado. — Não vê? — retorquiu Jean, limpando nas ramas a folha da faca. — Agora penetro porque o diabo do russo pinchou-me. Cuidando então do cavalo que podia fugir-lhe, o desconhecido pôs-lhe cerco e com algum trabalho conseguiu colher as rédeas, feito o que tornou o lugar onde havia deixado o capanga. Este o esperava impassível, mas um tanto absorto. — Como se chama o senhor? — perguntou buscamente ao cavaleiro. — Ô homem, lembrou-se disso agora? — tornou o outro um tanto ressabiado. — Quando o senhor me procurou há tempos para seu negócio, não me disse como se chamava. — Porque não era preciso. — Nem ontem, quando me avisou para estar aqui. — Prosseguiu o capanga sem interromper-se. — Mas agora há de dizer. Quero saber com quem trato. — Pra quê? — Desde que a gente paga? — Ou desconfia o senhor de mim? — Ninguém me logra — disse Jean com um sorriso mostrando a faca. — Tenho este fiador. O ponto é outro. — Só avanço com quem conheço. — Pois não seja essa a dúvida. — Com o diabo, chama-me Barroso. — Nunca morou aqui em Santa Bárbara? Com essa interrogação, ferrou o capanga olhar pescrutador no semblante do cavaleiro. — Eu? Que esperança! De Sorocaba todo inteiro. É a primeira vez que botei M.K. para estas bandas. — Isto disse o Barroso com segurança e desplante. — E por que tem gana ao homem? — Ora essa, fez-me uma e jurei que havia de pagar com usura. — História de mulher? — perguntou o capanga, vibrando-lhe um olhar ardente. — Quem se embaça agora com saias? Não sou nenhum balão. Quer saber o que me fez o diabo? — Teve o atrevimento de dizer, em certa parte, que se lhe passasse a tronqueira da fazenda, mandava-me amarrar ao morão por seus negros e surrar-me com um calabrote. — Ah, ele disse isto? — Com certeza, mas daqui a pouco vamos saudar as contas. Ele vem aí, não tarda. — Mas que escândalo teve o homem do senhor para dizer isto? — Essa maldita política! Se eu guerrei a chapa dele, eu caço ao do governo. — Mas escute, arranjou-me tudo. O patife só traz um capanga e upagem. Por conseguinte, desta vez não tem desculpa. O capanga levantou os ombros com ar de indiferença. — Já sei, vá andando. — Posso ficar aqui mesmo? — Fique, mas já lhe aviso. Quando eu vejo o vermelho, não conheço quem está perto de mim. Safa! Neste caso, eu vou por aí afora, até a venda do Chico Tinguá. Lá o espera um homem e com o resto da xelpa. Duas onças, das sussuaranas, bem amarelinhas. Ou três canários, à vontade do amigo, contanto que desta feita cabe seu negócio. Já o diabo podia ter comido muita terra, se cá o camarada fosse mais decidido. Às últimas palavras de Barroso, o capanga abaixou o olhar. E um repentino enleio atou aquela organização robusta e audaz, que difundia em torno de si a plenitude da sua pujança. Alguma fibra vital fora dolorosamente pungida, que o confrangia, amortecendo o natural orgulho e arrojo do caráter. — Só tem uma palavra, senhor Barroso — disse, afinal, com a voz firme e grave. — Mas está custando a cumpri-la, confesse-se. — Franziu ainda mais o sobrulho a João Fera, que mordeu os beiços a tirar sangue. Acabava de estrangular a jura que a destra já se preparava para cravar no corpo de quem ousava duvidar de sua palavra. — Se da primeira vez em que o senhor me falou na venda do Chico, tivesse logo dito quem era o homem, eu certo que não aceitava o ajuste, nem recebia os seus vinte patacões para tomar o empenho que tomei. — Por que, então? — Basta que eu saiba. — Só depois é que me disse, quando eu já tinha gasto o seu dinheiro. — Esperava ganhar para lhe restituir, e por isso ia deixando a coisa para mais tarde, pois o senhor há de lembrar-se que minha promessa foi da conta do homem até São João, que vem cair lá para outra semana. — Sou o senhor de minha vontade. — Fazer hoje ou amanhã, quando me parecer, desde que naquele dia minha palavra estiver cumprida. — Aí está a razão. — Quem duvida que o camarada é um homem honrado? — Então eu não sei com quem lido? — Deixe-me acabar. — Aí está a razão de não tereu dado conta ainda de sua obra. — Queria ver se me vinha alguma prata para livrar-me deste empenho. — O senhor não vê diferença em mim? — Alguma, para falar a verdade. — Pareço um tocador de tropa. Vendi o que tinha e pouco era, mas não ajuntei senão estes magros cobres que trago aqui na burjaca, veja. — Quer recebê-los e soltar a minha palavra, empenhando eu a minha vida para pagamento do resto? — Isso nunca. O trato está em pé. Fechou-se o capanga, assumindo outra vez a calma e possança de si mesmo. — Nesta, disse batendo na bainha da faca. — Vá descansado. Hoje ficamos quites. — E se falar agora me agrada mais? — E até olhe lá, por cima do prometido, sempre a gente há a escorregar uma molhadura, se a obra for bem feita. — Dispenso — retorquiu-lhe com uma desdenhosa concisão. — Ande lá. Então na venda do Chico? — perguntou Barroso com o pé no estribo. — Já disse. E logo que despachar o diabo, sim. — Boa mão, camarada. — Ganhando a cela, seguiu Barroso o trilho escarvado da azinhaga. E, alcançado a planície, afastou-se da galope do sítio mal-assombrado. Entretanto, o capanga, ouvindo o tropéu do animal a perder-se na distância, murmurava consigo. — Aquela cisma que eu tive há pouco, se não fosse o Urutu, no cabo não era ele, sem falar que estou lhe devendo. E acrescentou. — É preciso acabar com isto, há de ser o que Deus quiser. Suspendendo o corpo do Urutu à ponta de um galho, ia tirar-lhe a pele para gastar o tempo de espera, quando alguma coisa suspeita fê-lo erguer de pronto a cabeça e aplicar as ouças. — Que soava ainda muito longe, o oco estrupido de animais passando uma ponte de madeira. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros.